Se você jurar que me tem amor, eu posso me engerenar. Mas se é para fingir mulher, a hoje irá, assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me engerenar. Mas se é para fingir mulher, a hoje irá, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me engerenar. Se você, se você jurar que me tem amor, eu posso me engerenar. Mas se é para fingir mulher, a hoje irá, assim não vou deixar.